Se não for com você Não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim Eu disse amém Só você Pra fazer O meu lado prega Parecer mantores Faço música Até uma tatuagem Com seu nome na nuca Baby, I love you Baby, I love you Meu coração curto Faz um tom, tom Baby, I love you Baby, I love you Meu coração curto Faz um tom, tom Now I love you Se não for com você Eu não quero mais ninguém Quando Deus te deu pra mim Eu disse amém Só você Pra fazer O meu lado prega Parecer Mando flores Faço música Até uma tatuagem Com seu nome na nuca Baby, I love you Baby, I love you Meu coração curto Faz um tom, tom Baby, I love you Meu coração furto Faz um tom, tom, tom Bebê, 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 bebê Meu coração curto Faz um tom, tom Bebê, I love you Meu coração curto Tum, 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 tum